Tem lugares que me lembram Minha vida, por onde andei As histórias, os caminhos, os destinos Que eu ouvi cenas no meu filme branco e preto Que o vento levou e o tempo traz Entre todos os amores e amigos de você Eu me lembro mais Tem pessoas que a gente não se esquece Nem se esquecer o primeiro namorado Uma estrela da TV Personagens do meu livro de memórias Que um dia rasguei no meu cartaz Entre todas as novelas e romances De você Eu me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desbordam alguns Uns ficam iguais Entre corações que tenho tatuados De você Eu me lembro mais Desenhos que a vida vai fazendo Desenhos que a vida vai fazer Desenhos que a vida vai fazendo Desenhos que a vida vai fazer De você, não esqueço jamais